Música 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 A torção do Flágueiro O protagonismo do Flágueiro É o contrário A escalação do Flágueiro Agora o sobrador de ferro é só um� Ew Por finalização, o vencedor, Frank Chagunso. 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 Vamos agora ao resultado oficial da última luta da noite e a entrega do cinturão. Aos 3 minutos e 3 segundos, por finalização. O vencedor, Frank Chagunso. 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 Viratória administrativa Catiane Lemos O Alexandre agora para a entrega do cinturão Atenção ao resultado oficial, categoria 57 minutos Vamos ao fator 3 minutos e 40 do terceiro round Por finalização, vencedor ganho Brasil! 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 Ooooooooh! Aplausos Venja! Venja! Vou parar, hein Olha ele O calendar Combate! Vamos voltar com 58 segundos para o final do primeiro round. Vamos voltar com 58 segundos para o final do primeiro round. Vamos voltar com 58 segundos para o final do primeiro round. Vamos voltar com 58 segundos para o final do primeiro round. Vamos voltar com 58 segundos para o final do primeiro round. Vamos voltar com 58 segundos para o final do primeiro round. Vamos voltar com 58 segundos para o final do primeiro round. Vamos voltar com 58 segundos para o final do primeiro round. Vamos voltar com 58 segundos para o final do primeiro round. Vamos voltar com 58 segundos para o final do primeiro round. Vamos voltar! Vamos voltar! Vamos voltar! Obrigado. 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 Cuidado com o braço. Cuidado com o braço. Eu não posso parar. Cuidado com o braço. 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 Cuidado com o braço, nigga. Deu, deu, deu. Resultado oficial, 5ª da noite, categoria até 57 de luz. Soltando 3 minutos para o final do primeiro round. Com finalização, vencedor, LARAPO campeão! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho